Segura a peão, que o bailão já vai conversar, está no ar, tem o cantor sertanejo lá em casa. Quem escolhe os classificados deste domingo é a dupla que está fazendo o maior tchutchá-tchá, João Lucas e Marcelo. Oi, meninos! Olá, Eliana, tudo bem? Aqui é o João Lucas e aqui é o Marcelo. E estamos aqui hoje, Eliana, para escolher entre os cinco, né, mais três, para estar aqui hoje com você no programa. Vamos nessa, João? Vamos lá! Rodrigo Ferri e Rafael, de São Paulo. Adorei a dupla, toca muito bem, né? Maravilhosa, promete. Com a primeira voz aqui, fazendo arranjo, eu acho isso muito legal. É importante, né, hoje o artista tocar e compor também, né? Gabriel Castro, de Gurupilho, lá da sua terra, tocantismo. Gostei desse menino, muito afinado, né? Timbre de voz bonito, né? Timbre bonito, toca bem, visual legal também. Felipe Lima, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ai, 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 não me venho, esquece você que não sai. Ganta e toca, faz arranjo ao mesmo tempo. Mandou bem, Filipão. Gostei demais, viu? Tá de parabéns aí, é muito afinado. Diego Nascimento, de Brasília. Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Mandou bem demais, tem uma voz aveludada, uma voz bonita, né? Mas eu acho que ele não foi muito feliz na escolha da música, eu acho que eu tinha que escolher, assim, uma música mais... É, ele mudou o ritmo da música, na verdade. Isso, eu acho que eu tenho que escolher uma música mais romântica, que encaixa mais com o tipo de voz dele. André e a Islã, de São Paulo. Lembra até o nosso começo de carreira, né, João? Ei, agora deu saudades do boteco, viu? Pois é, eu com meu violãozinho, o João com a sanfona dele, a gente fazia muito esses acústicos. Muito legal. Vamos pra escolha, João? Vamos lá agora. Opa, vamos ver. Na minha opinião, vou ficar com Rodrigo Ferro e Rafael. Gabriel Castro, de Guilherme Pita Cantinho, viu? E por último, eu vou ficar com o Felipe Lima. Valeu, Eliana, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. E a gente fica por aqui. Beijão pra todos vocês. Obrigada, meninos. Obrigado pra você, Eliana, obrigado pelo carinho. E em breve a gente vai estar aqui de novo, trazendo a nossa próxima música de trabalho, né, João? Muito bem, meninos. Valeu, galera. Um beijo. E eles já estão aqui no palco. Felipe Lima, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Rodrigo Ferro e Rafael, de São Paulo. Gente, e o Gabriel Castro, de Gurupi Tocantins. Ele foi classificado, teve um problema pessoal e infelizmente não pôde vir participar do concurso. E aí a nossa equipe substituiu o candidato por um que já havia sido pré-aprovado pela produção musical do quadro. Aqui está ele, Alexandre Nicolas, de São Carlos, São Paulo. Boa tarde. Alexandre, boa sorte pra você. Boa sorte pra todos vocês. Você já sabe, o voto é da plateia. A plateia é quem decide aqui, quem fica pra grande final. E pra avaliar o desempenho de cada um, vamos receber, olha, um cantor, uma pessoa incrível, que tá completando 30 anos de carreira. Compositor, ator, tem mais de 13 milhões de discos vendidos, vencedor de um Grammy latino, pai de duas meninas lindas, Lara e Luísa. Vem pra cá, meu querido Daniel! Eba! Daniel, querido! Prazer te ver. Satisfação, gente. Obrigado, viu? Satisfação é toda a nossa... Daniel, antes de mais nada, né, você já passou por um momento como esse, eu tenho certeza, na sua carreira. Muitos. Não é verdade? Muitos momentos iguais a esse. Não deve ser fácil pra esses meninos participarem de um concurso como esse em rede nacional, né? Ainda mais em rede nacional. Pois é, que dica que você daria pra eles, pra que eles ficassem calmos, o que você pode dizer aqui? Eu sou talvez uma pessoa não tão indicada nesse sentido, porque eu tava até comentando com eles ali agora nos bastidores, é, mão gelada, todo e qualquer lugar que eu vou entrar em se tratando de me apresentar, então... Ainda hoje? Isso, com certeza, olha aqui. É verdade. É assim. Então eu acho que não é legal perder isso, porque isso faz parte de toda uma história, se deixar de existir, deixa de ser também. Mas eu acho assim, a partir de agora, tentar se manter calmo e coisa e tal, e deixar a música te levar. Eu acho que é você viver a música, é você respirar a música e fazer com que ela realmente aconteça da forma que vocês esperam. Isso é verdade. Eu acho que é isso, é botar o coração na voz aí e mandar ver. É isso aí. Pra ela. Bom, então vamos começar o nosso concurso aqui, quem é que fica pra grande final, já já vocês vão descobrir. O Daniel aqui tá todo babão, né? Porque a linda esposa dele, com as duas filhinhas, claro que vieram acompanhar aqui o programa. Olha que coisa mais linda, gente. Ela nunca apareceu em Rede Nacional, eu. Oh, mamãe. Olha as duas. A Larinha. A Pico Ruxinha tá com quatro meses. Quatro meses, tá. Olha. A Luísa. E a Larinha tá com... E a Lara tá com dois e seis, ela fez dois e seis meses. E que esposa linda, não, Daniel? É, a Aline, sou privilegiado, né? Você viu? Olha só que linda, que família maravilhosa. Parabéns, viu? Obrigado, valeu. Já já o Daniel vai cantar pra gente, mas vamos começar o nosso concurso. Felipe, por favor. Você vai cantar que música pra gente, Felipe? Vou cantar Você e de mim não sai, Luan Santana. Luan Santana? Boa sorte pra você, Felipe. Vamos lá. Obrigado. Simba! Simba! Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobre pouco a pouco a paixão Tenta me sentir quando eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 ai Felipe, você já trabalha com música ou é só um hobby? Não, trabalho com música sim. Ah, você já canta, já se sustenta cantando, é isso? Isso, faço show toda semana aí. Olha que bacana, lá em Minas Gerais? Minas Gerais. Que bacana, e você é fã do Lua Santana? Ah, eu gosto muito do time de voz dele, como todos os cantores sertanejos, a gente tenta adequar cada música certinho que a gente tem no repertório, mas eu sou fã de todos os cantores. Legal. Daniel, o que você achou aqui da apresentação então do Felipe? Que cidade você é? De Minas Gerais? Eu, é, Poço de Caldas. Poço de Caldas e Visa ali. Isso. Eu achei que ele foi super bem, Eliana. Eu acho que essa questão de uma notinha, é uma coisa normal, nós não somos perfeitos, na verdade, uma notinha ou outra. Eu acho que ele, 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 é legal ele estudar essa questão, ele falou até, né? Estudar essa questão de uma característica dele. Eu não sei se a característica dele cantando é essa, ou seja, tentar sair um pouco fora. Dar uma personalidade, né? Uma personalidade maior pra canção que ele faz, independentemente se é do Lua Santana ou de outro artista ou de cantor. Perfeito, boa dica. Eu acho que é isso, talvez. Fora isso, cara, canta super bem, tem bagagem. Tá bom, Felipe, boa sorte pra você então, a plateia que vai decidir, hein? Daniel, acabei de ver que você trouxe o seu violão aí, ele tá ligado ao violão? Tá ligado. Tá ligado? O violão tá sempre afinado, agora o cantor eu já não sei. Vamos relembrar aqui alguns sucessos, vamos? Uma honra pra mim. Então vamos lá. Trinta anos, trinta anos não é fácil não, viu? Oi, como não? Trinta anos de história. Pode deixar aqui mesmo, no ladinho. Você não quer você tocar não, que você vai melhor do que eu? Menino, eu não sei tocar, mal que se toca o campainha. Qual que é a canção? Adoro Amar Você. Puxa, Adoro Amar Você foi, eu acho que, uma das grandes obras aí. Vocês me ajudam? Tá no meu paladar, tá no meu olhar olhando Seu amor, meu amor, fica latejando em mim Tá no meu coração, na luz do lua olhando Foi me entregando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Refrão Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Vem comigo Você me faz sonhar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que paixão Amor que não tem fim Obrigado Vamos recordar mais algumas canções do Daniel aqui Porque são 30 anos de carreira Mas antes, Rodrigo e Rafael é com vocês Que música vocês escolheram, meninos? Olá Evidências Chintãozinho e Chororó Evidências? Gravado pelo Daniel também, né? Oba, boa sorte pra vocês Obrigado Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Obrigado Rodrigo e Rafael Rafael, vocês são aqui de São Paulo, certo? São de São Paulo Vocês são amigos São irmãos É quase irmão, né? Mas é amigo Vocês cantam juntos há quanto tempo? Quase cinco anos, parceiro Quase cinco anos Daniel, o que você achou da dupla apaixonada aqui? Achei uma dupla muito boa O time de voz, a primeira voz Eu achei muito legal Desculpa ser sincero Ela tá perguntando Eu acho que é legal essa questão da sinceridade Porque se vocês quiserem usar isso pra benefício ou não Não é verdade? Eu acho assim Que nós temos hoje no mercado Muitos jovens artistas chegando E com grande potencial Pra trilhar uma história Enfim Achei muito legal a escolha da música Porque é uma música com uma bela qualidade Zé Augusto é um dos grandes compositores que a gente tem em Interpt Eu acho que vocês praticam Pratiquem bem essa questão da segunda voz Pra encaixar legal mesmo ali Porque com o passar do tempo É impressionante Eu comecei a cantar com o João Paulo As vozes não casavam tão bem assim Com o passar do tempo Pareciam uma voz só Sabe? Cantando junto Eu acho que ensaio é tudo assim Na vida da gente Em termos de música, né? Pratiquem bem essa questão da segunda voz Porque a segunda voz é o nosso grande suporte A primeira voz sabe do que eu tô falando Falando em João Paulo e Daniel Vamos recordar Estou Apaixonado? Fico contente que você conhece o repertório também Se ajudou Vem comigo Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado? Mais forte E esse amor É tão grande Que estou Mais forte Mais é lindo Você a todo instante De novo Que estou apaixonado E só penso Você a todo instante E as mãozinhas pra cima Quero ver Ai, menino Lindo, Daniel Meninos, boa sorte pra vocês E agora Vamos continuar o nosso concurso É a vez de Alexandre Alexandre vai cantar Balada de Gustavo Lima Boa sorte, Alexandre Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o brega é bom Menina, fique à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vamos nessa Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar Pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar Pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima E você Se você Me olhar Vou querer Te pegar E depois Foi namorar, curti são E hoje vai rolar Gata me liga, massage tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol rayar Gata me liga, massage tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular E hoje vai rolar o Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê Kchê, Tchê-Tchê-Tchê-Tchê A Eliana e você Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê, Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê Balada boa Ok Olha que privilégio, Alexandre, a filhinha do Daniel ficou dançando com a sua música aqui Ela adora essa música Gosta, né? Só que ela tá meio travadinha, né? Normal, né? Pulando ali toda feliz. Oh, que princesa. Você gostou, linda? Gostou? Daniel, o que você achou do Alexandre, Daniel? Achei que foi bem pra caramba. Ele traz a verdade da música, ou seja, por questão do estilo também e por questão do ritmo, né? Quantos anos você tem, desculpa? 18. 18. Eu acho que ele vai mudar bem a voz dele ainda. Eu acho que ele vai ter uma mudancinha de voz ainda, talvez, a questão mais, talvez, até encopada ou coisa parecida. Mas achei que ele estava seguro, né? Estava seguro, estava seguro da música. Eu acho que a música também ajuda muito, né? É verdade. Boa sorte pra você. Vamos aguardar. Você que está em casa, já tem o seu favorito. Quem vai ficar pra grande final? Será que vai ser o Felipe? Rodrigo e Rafael? Ou o Alexandre? Quem fica pra grande final? Plateia, por favor, se vocês gostaram do Felipe, pode digitar um. Se gostaram do Rodrigo e Rafael, por favor, digitem dois. Se gostaram do Alexandre, por favor, digitem três. E a plateia decidiu. Quem será que fica pra grande final? Daniel, você tem uma ideia? Não precisa me dizer quem, mas você tem uma ideia? Eu tenho a minha opinião formada. Já tem? Tenho. Ok. Já, já vamos saber quem é que vai ficar pra grande final. E agora, eu tenho uma dica pra você de casa. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL